MC Azog, o profano, e de te pressa O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Fode com a mente O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Aí caralho, explode essa porra Magrinha transuda, transa violento Fode pra caralho, quase eu não aguento Sentada excitante delirando no oral Magrinha transuda, quase quebrou o meu pau Magrinha transuda, transa violento Fode pra caralho, quase eu não aguento Sentada excitante delirando no oral Magrinha transuda, quase quebrou o meu pau O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Fode com a mente Fode com a mente O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Fode com a mente O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Fode, fode com a mente O jeito que a buceta dela engole o meu pau é diferente Fode, fode com a mente Magrinha transuda, transa violento Fode pra caralho, quase eu não aguento Sentada excitante, delirando no oral Magrinha transuda, quase quebrou meu pau Magrinha transuda, transa violento Fode pra caralho, quase eu não aguento Sentada excitante, delirando no oral Magrinha transuda, quase quebrou meu pau O jeito que a buceta dela engole meu pau é diferente Fode com a mente, fode com a mente O jeito que a buceta dela engole meu pau é diferente Fode com a mente O jeito que a buceta dela engole meu pau é diferente Fode, fode com a mente O jeito que a buceta dela engole meu pau é diferente Fode, fode com a mente O jeito que a buceta dela engole meu pau é diferente Fode com a mente, fode com a mente Fode com a mente, fode com a mente Fode com a mente, fode com a mente Fode com a mente, fode com a mente